Fala, galera do Descomplica! Fala, galera da pós-graduação! Damos continuidade aqui ao nosso curso de didática. Didática do Ensino Fundamental, Médio e Superior. Como é que a gente está fazendo? A gente está, a cada aula, sempre tratando de um tema bastante prático, de como se tornar o melhor professor, né? Como que a gente pode se tornar, ó, um professor nota 10. E para se tornar um professor nota 10, sem dúvida, a gente depende de postura, quadro e voz. E aí sim, a gente pode ser um professor nota 10. Vamos começar aqui a nossa aula com algo que eu sempre comento com professores quando eu faço treinamento de professores, que é que, em sala de aula, a primeira impressão é a que fica. Ah, é! O primeiro ano que ele vai levar ao longo de todo o curso. Eu não sei se é exatamente o primeiro dia de aula, mas a primeira semana, a primeira quinzena, talvez o primeiro mês, cara, é um momento muito importante, de extrema importância de conquista. A gente tem que conquistar o nosso aluno, porque essa conquista do aluno vai garantir que depois, poxa, a relação, ela seja fenomenal ao longo do ano inteiro. Isso é incrível. Quer ver um exemplo? Eu noto isso e dou mesmo como exemplo. Se você, no primeiro dia de aula, você fala alguma coisa errada, os alunos notam, ou você está nervoso e os alunos notam, gente, reconquistar essa confiança demora muito, ou, quem sabe, até não vai ser reconquistada. Agora, digamos que você já é um professor querido pelos seus alunos, que os seus alunos gostam da sua aula, e aí, depois de uns cinco meses de aula, você, sei lá, estava desatento, tem um ato falho, escreve alguma besteira no quadro. Você acha que o aluno vai te criticar? Vai falar, ia lá, o professor não sabe a matéria. Que nada. Se já foi feita a conquista, gente, eles vão entender plenamente. Por isso, que o primeiro momento, ele é fundamental para que essa conquista, ela seja feita. Então, saiba que, nesse momento, você está sendo avaliado. Mas não é isso que a gente sente quando a gente entra no primeiro dia de aula? Os alunos estão todos quietos, assim, olhando para você, com aquela cara de desconfiança. É normal. Então, é fundamental que, nesse primeiro dia, você seja pontual, você deixe claro quais são os objetivos da sua disciplina, explique quais são os direitos e os deveres dos alunos. Olha só, a gente vai passar trabalho a cada semana, você só pode faltar X dias, eu passo lista de presença, faço chamada, que seja. Mas deixa claro quais são os direitos e os deveres. Explica as formas de avaliação e os critérios. A gente vai anotar tudo, porque o combinado não sai caro. Então, se você deixou tudo explicado, ele não tem como reclamar depois. Orientação de como estudo e a utilização do material didático deve ser feita. Olha só, galera, eu escrevo bastante no quadro, tá? Então, sugiro que vocês copiem, mas usem o livro também como uma fonte. No nível superior, deixei uma série de artigos lá na Xerox, que você também vai ter que tirar. É aí, deixando claro qual é o uso do material didático mais adequado para que ele possa alcançar sucesso na sua disciplina. Exemplo prático de conteúdo, habilidade a ser desenvolvido ao longo do ano. Por exemplo, gente, ao longo desse curso você vai aprender, sabe, como é que se dá a fotossíntese nas plantas. Isso é fundamental para que você entenda, sabe, a produção de flores no Brasil, para que você entenda, sabe, como é que funciona a reprodução da rosa que você vai dar de presente para a sua namorada. Não sei, mas já tenta mostrar conteúdo, habilidade para que também a primeira aula, o primeiro contato, não seja só um bate-papo. Então eu acho importante que haja o bate-papo em parte da aula, mas que a primeira aula já tenha também um pouco de conteúdo, de desenvolvimento de habilidades para o aluno enxergar que o seu objetivo ali sempre vai ser transmitir o máximo de conhecimento possível para ele. O que não fazer, minha gente? Brincadeira excessiva. Eu acho que o primeiro momento, eu sou brincalhão pra caramba, mas no primeiro momento de aula, sair fazendo piada, 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 o aluno não está receptivo a isso. Então no primeiro dia, tenta segurar, maneirar um pouco nas brincadeiras. Se a turma estiver agitada também, mostra pulso firme, isso pode ser um teste. Então mostra pulso firme. Você não precisa brigar com eles, mas mostrar, pô, por favor, estou explicando aqui, nosso primeiro dia de aula, você quer que a gente já comece a discutir agora? Não, não é o objetivo. Pra mostrar o quê? Que ali você, de fato, está no comando e você tem que conquistar esse comando. Dependendo do segmento, existem dinâmicas que você pode fazer pro primeiro dia de aula. Então é lógico, isso aqui é mais apropriado pro ensino fundamental. Mas, se for o caso, você pode, no ensino médio, no ensino superior, estabelecer alguma dinâmica pra um conhecimento melhor dos alunos uns com os outros e seu com os alunos. Plaqueta de saudade, como eu disse, isso aqui é mais pro ensino fundamental. Entregar pro aluno, quando ele entra em sala, seja bem-vindo Rubens Oda, seja bem-vindo, sabe, João Daniel, seja bem-vindo Renato Pelisario, o aluno, pô, recebe aquilo, ele se sente acolhido. Então esse acolhimento, ele é bastante importante. Recebendo elogios, isso é uma dinâmica em que você pega os alunos em sala e bota com uma fita adesiva um papel branco nas costas e distribui pros alunos pilô. E aí bota uma música descontraída, fala pra todo mundo se balançar, não sei o quê. E quando para, um aluno tem que escrever nas costas do mais próximo dele, no papel, logicamente, algo motivador, alguma característica, algum elogio, pra que depois disso todos possam tirar e ler em voz alta, sabe, quais foram os elogios que ele recebeu. Isso é uma forma de melhoria da autoestima. Então gera ao mesmo tempo um conhecimento entre eles, mas também promove a autoestima desses alunos. E uma outra forma disso é recebendo balões. Seria encher balões com o nome dos alunos, com uma frasezinha motivadora ou do que você deseja ao longo do ano dentro do balão. Eu desejo me tornar seu amigo ao longo do ano. Eu desejo que você, ao longo do ano, consiga ser um dos melhores alunos de biologia da classe. Eu desejo que você consiga se socializar e fazer muitos novos amigos. Que aí todo mundo brinca, música, joga a bolinha pro alto, no fim, cada um estoura o balão e lê a frasezinha que está ali dentro. novamente, isso gera uma sensação de acolhimento, isso gera uma melhoria da autoestima. Lelê?